Boa tarde turma boa, como é que vocês estão? Vocês estão bons mesmo? Pessoal, ontem nós passei um vexame A Ana Zima tá aí, ó, dormindo, viu? Porque o vexame que nós passei ontem foi grande O pessoal tentaram roubar a fazenda aqui Veio uns caras aí, viu? Eu vou explicar o que aconteceu Eu tava, era onze e meia da noite Era mais, né? Onze e meia da noite Meia noite, pronto Nós tava sentado na cama Que nós, escutando a oração Que nós íamos escutando as orações E eu tava olhando o celular E, ufa, a energia desliga de uma vez, sabe, pessoal? Aí eu venho aqui, aluminando com o celular Aqui tem um disjuntor, que vem lá do porte, né? E aí, com a chave de teste, não tinha nem energia nenhuma, sabe? Aí eu vim, ó, pra fora, com a lanterna E fiquei aqui onde tá esse pé de pau, pessoal Ó Fiquei aqui onde tá esse pé de pau E escutando uma zoada esquisita lá no porte, sabe? Aí eu até disse a dona Zidãozima Acho que o porte tá pegando fogo Fui lá, falei Acho que o porte tá pegando fogo Ou tá dando curto Só que quando eu volto Que eu vou lá Que eu volto Eu escuto Eu já vi muita gente subir porte, sabe? Muita gente aqui Troca de transformador Essas coisas E eu escutei a zoada de uma pessoa subindo com as esporas Que faz zoada? Quem já viu gente subindo porte com espora Faz zoada Faz aquela zoada Troca Troca E a zoada nos canos Eu vi os filhos balançando Os filhos fazendo zoada aqui de noite Aí eu disse Então nós vimos como roubando Roubando nossa energia Roubando o transformador Aí eu vim pra cá E dei um grito Viu? Dei aquele grito Não adianta falar muito Vocês sabem o que é um grito, né? E espatifou gente lá em cima E peguei os cachorros Na hora que eu dei o grito Os cachorros me acompanharam Eu subi, pessoal Cheguei lá em cima Tava o relógio todo esbagaçado Que eu vou mostrar pra vocês lá A enfiação que desce do porte Pro relógio Toda tirada, viu? Aí quando eu cheguei lá em cima Os caras Já vi a moto ligar lá embaixo Eles abriram a cerca E botaram a moto pra dentro Eu vou lá mostrar pra vocês, viu, pessoal? Vou lá O estrago que eles fizeram, viu? Tá aí, pessoal, ó Tiraram os canos Puxaram pra lá, ó Esse amassado aqui É deles Isso aqui foi o que eu fiz Hoje de manhã, ó Entrarei a polícia aqui Aí, ó Cortaram meus fios, ó Viu? Pessoal Tá aqui onde eles fugiram, ó A rota deles, ó Viu? Eu Não sei como é que eles conseguem Derrubar essas canelas Desarmar de noite, viu, pessoal? E Tava aqui pensando aqui Que ponto chegou o nosso Brasil, né, pessoal? Que ponto chegou o nosso Brasil? Os caras cortaram Viu? Uma cortadinha recente Noite Eu chuparam bombom Viu? Que ponto chegaram Nossos governos, né? Que Na beira do rio aqui, pessoal Que dá 5 quilômetros Não tem mais transformador Nossas fazendas, não Eles estão levando tudo Viu? Estão levando tudo 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 que é de transformador Fio de energia Da Cajé Esse aqui que bota água Pra cidade de Caré A empresa aqui Bota água pra cidade Já levaram poucas de vezes Viu? E que ponto os caras Que ponto chegou o nosso Brasil, né? Aí, ó Aqui não levaram, pessoal Porque eu dei aquele grito Lá de baixo, sabe? Até esses fios aqui, ó Tava balançando de noite Sabe como é que eles fazem aqui? Eles derrubam o transformador O cara sobe com a espora E derruba o transformador Aqui no chão Pronto Aí eles abrem Tiram o cobre Viu? Mas só que dessa vez Não saiu muito bem Planejado pra eles, não Sabe? Aí, ó Viu? Que ponto, né, pessoal? Aí, ó Fizeram isso com Isso aí, pessoal Aqui é o seguinte Na beira do rio Muita gente é idosa Os idosos moram só Eles chegam De noite derrubam Os caras não saem pra fora Não fazem nada Mas aqui é meio diferente O negócio, sabe? Viste aí, ó Viu? Vamos Aí, ó Não sei nem o que dizer Até ver Eu vou publicar isso No meu canal Com o meu canal Viu? Pra mostrar Uma vergonha, né, pessoal? Nossas leis, né? Dar brecha Pra uns caras desses aí, né? Pessoal Vou ficando Pera aqui É uma tristeza Mostrar isso aqui A vocês Eu que só mostro Trabalho Do trator Fatura Mostrar Uma coisa dessa aqui Fiquei no prejuízo Tô sem energia Em casa Viu? Eu vou publicar Esse vídeo Hoje, dia 19 De março Que foi o dia que roubo De março De abril, né? Tô indo Na casa da minha mãe Pegar a internet dela E levar Alguma coisa Que tem aqui De casa pra lá Tristeza Isso aqui Viu, pessoal? Beira do rio Ali A beira do rio Nossa aqui Que é a área enrigada Não ficou nada Não ficou nada Os caras Minha casa Não dá 50 metros, cara Aqueles pensavam Que eles iam levar Isso aqui tudo Ia ficar só olhando Viu? E o pior de tudo, pessoal Que ontem Choveu bem E não passou Nenhuma moto de noite E hoje, bem cedo Eu peguei o rastro Das motas E fui sair Em frente Aonde os cabas Eu não vou Cumprir a conversão Mas eu Eu sei pra onde é Que foi os cabas Sabe? Aí deixa pra lá Entrega nas mãos de Deus, né? Aí, pessoal Ficando por aqui É onde eu roceio Trouxe a polícia Pra cá Só pra trazer mesmo Sabe? Fio o B.O. Esperar agora A companhia De energia Vim Instalar a energia De novo, né? E a interesse deles, pessoal É o transformador Fio o B.O. Fio o B.O.